Retornamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora nós vamos aí com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Vamos botar na nossa tela aqui. Olha, tá na sua tela de casa também. O Alto Uruguai percentual de recuperados do Covid-19 está acima de 71%. Que boa notícia essa. Também qualidade da água, potabilidade aqui na nossa região. Já já eu falo mais pra você, porque na página 2 o destaque é de 4 Irmãos. Investimentos já chegam a quase 3 milhões de reais. E na 3 você vê que tecnologia do Cicred disponibiliza recursos para o pagamento via WhatsApp. Olha que facilidade bacana. Na página 4 o destaque pra você da opinião dos nossos colunistas. E na 5 o calendário do pagamento emergencial do FGTS que começa no próximo dia 29. Veja o calendário no Bom Dia. Também tem mais destaques pra você da opinião do leitor na 6. E na 7 você vê que o percentual de recuperados da Covid-19 já está em 71% aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Uma notícia boa, mas é importante lembrar que a gente precisa se prevenir, precisa continuar usando máscara, precisa manter o distanciamento pra que a gente consiga cada vez mais aumentar esse número positivo, diminuir o leito de internados na UTI, né? Porque a gente só vai, talvez, muita gente só vai perceber a gravidade do Covid-19 quando precisar de um leito de UTI, bater na porta do hospital e não ter. Então por isso que a gente não pode facilitar com essa doença, viu? É preciso manter os dados atualizados. Tem mais destaques na página 8 do Bom Dia, o caderno da água e do meio ambiente. O destaque é a portabilidade. Potabilidade, desculpa, potabilidade, a qualidade da água, né? Um passo à frente, reportagem do Igor Miller pra você, qualidade da água. E também melhora a qualidade da água para preservar a saúde. Muito importante. Você vê os classificados do Bom Dia, as informações em geral, o caderno de variedades, que o Bertenbach sempre tá ligado pra fazer as receitas aí, viu? E também tem na página 16 a contracapa do Bom Dia, o destaque pra você de Gramado dos Loureiros. Homem é detido com uma carteira de habilitação falsa lá em Gramado dos Loureiros. E estatística, a maioria dos agressores de idosos são filhos e netos. Que bando de vagabundo sem vergonha. Tá aí os destaques pra você do Bom Dia Impresso e Digital, edição desta quarta-feira. Os detalhes completos na versão digital, minha gente. Olha, você não precisa mais ler o jornal em papel, viu? Olha, não precisa. É muito simples. Liga aqui pro Bom Dia e pede a sua versão digital. Você vê no celular, lê todos os detalhes no celular, no tablet. Aí manda pros amigos, é muito mais fácil. Pede a versão digital.